Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Semana da Black Friday chegando o maior descontão do ano no método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. Um curso de canto 100% online em videoaulas que você estuda na sua casa a hora que você puder. Aponte o seu celular aqui pra esse QR Code, entre no nosso grupo VIP do WhatsApp pra garantir o maior descontão do ano. E quem tá assistindo o vídeo no celular faz como? Clica no primeiro link aqui embaixo na descrição. É palada! Percebam que ela coloca o microfone aqui embaixo e mesmo assim o volume tá lá em cima. É potência que chama! Tá aí ó, tem tempo que eu não ouço uma vogal E com esse vibrato bonito, ó. Boa voz, não conhecia, tá? Não conhecia o Cristiano Nodal. Não me culpa, Deus não conheça. Opa, eu acho que saiu um pouquinho aqui e colocou, né, o tacacá pra fora. Growling, mas já Cristina Aguilera. Deixa um pouquinho pra mais tarde. Ela faz isso com a facilidade, você vê que não arranha, não coça, nada. Vibrato com dinâmica. Olha, sinto falta disso, hein? Sinto falta disso. O pessoal tá cantando com a voz muito chapada o tempo todo. Sem dinâmica, sem vibrato, sem usar ferramentas na voz, sem acabamento. Tudo muito chapado. Aqui não, aqui tá equilibrado. Você vê que o vibrato dela... Curiosidade, não tá errado. O vibrato dela é um pouquinho mais acelerado. E o dele é mais largo. Você vê que a onda... Você ouve essa onda do vibrato um pouco mais lenta. Vamos observar isso. Isso é legal. Eu vou falar para sufrir, para chorar, já não te necessito. E se te vas, 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 te vas. Eu não me importe nada. Eu gostei, em Cristiano Nodal. Ponendo todas as notitas nos lugares correctos. Eu falo espanhol pelos codos. Caraca. Porque, no final, aqui no meu peito, eu decido se te quedas ou te vas. Quando me der a gana... Caraca. Projeção... Acima do sol, da nota sol, aqui é sol sustenido. Acima da nota sol, a vogal e precisa ser deturpada. Não sei se ele faz aula de canto. Eu sei que ele faz isso naturalmente. A deturpação da vogal para fazer as coberturas. E vira i. Um pouquinho de i. É um e com um pouquinho de i. Caraca. Aqui no meu peito, eu decido se te quedas ou te vas. Caraca, parou, parou, parou. Porque agora vai ter rasgação de melisma. Mas antes disso, eu preciso avisar que esse vídeo pode receber aviso de direito autoral. Então, eu tenho que cortar algumas partes, falar no meio. Não dá para deixar rolar a música inteira. Adoraria deixar a música toda rolando sem falar nada. Mas se você não gosta de vídeo parado, pausado, do jeito que eu faço, para poder analisar, reagir, avaliar, falar o que eu estou ouvindo, pode procurar aí no YouTube e assiste o vídeo na paz. Assiste o vídeo sem a minha presença. Vai ser melhor para você. Mas aqui, a gente tem que cortar. E agora vem rasgação de melisma. E se te vas, 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 que te vaya bonito. Carai. Entra a voz dela quente. Aquela válvula, né? A voz dela é válvulada, quente. Depois entra a voz masculina, aguda. Você vê aqui que a voz dele, ele baixa bastante o volume agora para poder timbrar com a primeira, fazendo ali a segunda, fazendo essa cama de vozes que tem aqui atrás. Ele não canta com essa força toda que ele usa na hora de fazer o sol, na hora de cantar solando. Mais cedo, agora. A doida vai lá no dor sustenido. Eu já ouvi algumas vezes a Cristina Aguilera cantando assim uma coisa ou outra em espanhol, mas aqui, cara, parece que ela bebe nessa fonte o tempo todo. A voz dele podia ter durado mais, né, esse final. Faltou um pouquinho de ar ali. Ah, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês de andamento de música. A gente está acostumado com 4x4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é compasso ternário. Já tinham percebido isso? Compasso ternário? Deixa aí embaixo seu comentário. Ah, compasso ternário. Cristian Nodal. Não conhecia. Voz boa, faz bem os agudos. Vibrato legal. Gostei do timbre da voz. Bacana pra caramba. Cristina Aguilera, eu já nem sei dizer o que é melhor, se é inglês, se é espanhol. Essa mulher arrebenta mesmo e é isso aí. Mas agora eu quero saber, é a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. E se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, não perca a Semana da Black Friday. Oportunidade única, o maior descontão do ano. E aqui embaixo na descrição também tem um monte de vídeo, um monte de lista, muito conteúdo para você assistir. Aprecie sem moderação. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço e fui!